No episódio de hoje, um desafio importada versus nacional com a holandesa Amstel contra a brasileiríssima Boêmia E segundo os comentários que eu recebo, são as preferidas de muitos e muitas que assistem aqui o canal Esse combate teve 47% dos votos lá na comunidade do canal É quase metade dos mais de 1500 votos totais que essa eleição teve Obrigado a todos que votaram Sempre lembrando, beba com moderação, se beber não dirija produto destinado a adultos Eu não posso aparecer bebendo a cerveja por questões da plataforma E fica por aí que daqui a pouquinho eu vou te mostrar qual a próxima cerveja que nós provaremos aqui no canal Tente-se porque é uma cerveja brilhante e que lembra muito o verão A primeira cerveja de hoje é a Amstel Que vem da cidade de Amsterdã, capital da Holanda Ela tem esse nome porque lá na Holanda ela foi feita pela primeira vez com água do rio Amstel em 1870 E quem idealizou ela foram esses dois caras cujos nomes estão aparecendo aí E que eu não vou me atrever a pronunciar Hoje a marca Amstel pertence ao grupo Heineken E esta lata que nós vamos tomar hoje foi fabricada no Brasil A outra cerveja desse desafio, a Boêmia, começou a ser pensada em 1850 Quando houve uma onda de cervejarias artesanais no estado do Rio de Janeiro Em 1853, em Petrópolis, o alemão Henrique Kramer fez a sua cervejaria Que teria feito a receita pela primeira vez Mais tarde, em 1876, ela passou a se chamar Imperial Fábrica de Cerveja Nacional Para ainda mais tarde, em 1898, passar-se a se chamar de Cervejaria Boêmia E hoje ela faz parte do grupo Ambev A Amstel tem 4,6% euro alcoólico Seu amargor não foi divulgado Seus ingredientes são água, malte, cevada, lúpulo e levedura E no dia 26 de 4, 2024, eu paguei R$13,79 Nesta lata de 350ml A Boêmia tem 5% euro alcoólico Tem 9 BUs de amargor Seus ingredientes também são água, malte, cevada, lúpulo e levedura E também em 26 de 4, 2024, eu paguei R$13,48 Nesta lata de 350ml Como sempre fazemos, utilizaremos copos marcados com cores diferentes para cada uma das cervejas Sendo assim, a taça tecum marcada em verde será para a Amstel E a tecum marcada em amarelo será para a Boêmia E se você quer saber por que essas taças têm esses nomes Vai no vídeo da Stella Artois contra a Heineken Que tem essa capa aqui, que lá eu explico tudo E se você quiser adquirir esses copos Tem um link na descrição desse vídeo Para você comprar eles na Amazon com frete grátis E bora lá degustar as duas começando pela Amstel Mas por que começar pela Amstel? Porque a Amstel tem um teor alcoólico de 4,6 Por sua vez, a Boêmia tem um teor alcoólico de 5,0 Por isso, sempre começar em ordem crescente de teor alcoólico Por isso, a Amstel será degustada primeiro Na aparência, como podemos ver aí A Amstel possui uma boa translucência Ela é bem transparente Seu colarim é branco de bolhas pequenas De baixa formação e de média retenção E ela apresenta um perlage bem singelo Até difícil de perceber aí na câmera Agora, Boêmia Como podemos ver aí, também a Boêmia Possui uma coloração amarela clássica Uma transparência também notável Seu colarim é branco De bolhas pequenas e médias Com um pouco de mais formação E um pouco de mais retenção E também ela apresenta um singelo perlage Para perceber notas de panificação Com um pão um pouquinho mais assado O pão um pouco mais escuro Inclusive, com notas assim, parecendo biscoito Alguma coisa lembrando toffee bem sutil Todas as notas bem sutis E as notas de lúpulo são muito sutis Mal e mal dá para perceber as notas de lúpulo De tão suaves que elas são E também eu não percebi nenhuma nota de fermentação nela Por sua vez, o aroma da Boêmia Merece um certo destaque No mundo das cervejas De produção de grande massa Das cervejas comerciais Por quê? O malte é aquele mais comum O malte é aquela nota de panificação Com um pão um pouco mais escuro Menos escuro, ou seja, mais claro Do que as notas da Amistel Mas o que chama atenção no aroma da Boêmia É a citricidade Aquelas notas cítricas Que, para mim, lembram a fruta manga Então, se você percebe Esse tipo de nota cítrica na Boêmia É porque ela utiliza lúpulos americanos E esses lúpulos americanos Tem como característica Tem como terroir As notas cítricas E isso, no mundo da cerveja comercial Deixa a Boêmia diferente de todas as outras Que, para mim, é uma diferença positiva Eu já recebi muito comentário De gente que não gosta do aroma da Boêmia Mas, para mim, é um fator positivo Porque ela é diferente das demais E eu também não percebi Nenhuma nota de fermentação nela No sabor da Amistel Como você pode ver O copo já baixou Ou seja Ou eu botei fora Ou eu tomei Provavelmente eu tenha tomado Ninguém vai pagar a cerveja Para botar fora Mas as notas de sabor da Boêmia São em baixa intensidade Como é característica Deste estilo de cerveja E lembram um pão um pouco mais assado Ou um biscoito E até notas bem suaves de caramelo Talvez isso proporcione certo dulçor a ela Ela tem um suave dulçor Também dá para perceber as notas do lúpulo Bem mais no sabor do que no aroma Que conseguem tornar ela bem palatável Bem tomável Bem apetecível Para que ela não fique muito doce O lúpulo consegue reduzir um pouco o dulçor E deixar ela bem tomável Bem gostosa E eu também não percebi Nenhuma nota de fermentação nela No sabor da Boêmia Se destaca o sabor dos lúpulos americanos Que é cítrico Muito diferente De todas as cervejas comerciais Que você está acostumado a tomar Além disso A panificação que vem dos maltes Lembra um pão um pouco menos assado Menos assado até do que se anunciava no aroma No aroma ela tinha uma notinha Que dizia que parecia ser um pouco mais escuro No sabor Esse pão mais escuro Não se confirmou E eu achei ele um pão um pouco mais claro E um pouco menos complexo Do que a Amstel A Amstel tem uma notinha de caramelo Uma notinha de toffee Que me incomodou um pouco Além disso também Eu não percebi no sabor da Boêmia Nenhuma nota de fermentação Na sensação de boca da Amstel Achei que ela tem um corpo médio baixo Uma carbonatação média para média alta Não tem a distringência Não tem calor alcoólico E tem boa cremosidade No caso da Boêmia Achei que ela tem um corpo mais baixo Que a Amstel Ela tem um corpo baixo Sua carbonatação é mais alta Que a da Amstel Ela tem uma carbonatação média alta E também não apresenta distringência Não apresenta calor alcoólico E apresenta baixa cremosidade E a minha impressão geral Sobre as duas É que A Amstel Tem um pouco mais de corpo Um pouco mais de dulçor E suas notas de lúpulo Quase não são percebidas No aroma No sabor Elas são suficientes Para não deixar ela enjoativa Apesar dela ser uma cerveja Que tende ao malte Por sua vez A Boêmia Assim Por sua vez Por sua vez A Boêmia Tem um corpo Um pouco mais baixo Que a Amstel Mas tem mais carbonatação Nesse tipo de cerveja O que você quer? Uma cerveja mais leve E mais carbonatada Além disso Para o meu paladar A Boêmia Apresenta Um sutil amargor Dos lúpulos americanos Que são cítricos Isso para mim Já deixa ela Diferente De todas as cervejas Neste estilo Que para mim É um fator Muito positivo Eu gosto Da Da Mistura Dos componentes Da Boêmia Com um malte Bem discreto Que deixa Os lúpulos cítricos Aparecerem Brilharem Então Na comparação Das duas Eu achei que A Boêmia É melhor Eu beberia Muito mais Boêmias Do que Amstéis Lembrando que Esta é apenas A minha humilde opinião Se você diverge Da minha opinião Está tudo certo Não existe Paladar certo E paladar errado Existe apenas Paladar diferente E está valendo No próximo vídeo Veremos uma cerveja mexicana Muito querida Por muitos brasileiros A Sol E se você clicar aqui Você vai para o vídeo Que eu comparei A Serra Malte Com a Spaten Se você clicar aqui Você vai para o vídeo Onde eu comparei A Heineken de garrafa Com a Heineken de lado No mais Desejo a todos Saúde, sabedoria E boas cervejas Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo